E aí moça, sei que tu me queres, então vem cá encosta Tá em ti próprio, eu sou teu miúda Levo-te ao altar se quiseres minha vida Baby eu te amo e não quero-te largar Serra o meu nem Julieta, juro vou-te amar Eu não sou perfeito mas prometo vou mudar E se tu me conheço não vou mais aguentar Por favor não venhas com esse papo Eu te amo e baby já te disse Por favor não venhas com esse papo Eu te amo e baby já te disse Por favor não venhas com esse papo Eu te amo e baby já te disse Eu te amo e baby já te disse Mas por que me abandonar? Você sabe que eu não vou Eu não vou mais aguentar Então fala-me e responde Vai na pena ou se não vale 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 A vida e tu sabes que eu não consigo mais ficar Longe de ti amor Tu é joar pra respirar Me leva ao além Porque eu sou teu refém Baby boo Não precisa de se dar Linda menina Tu me excitas Você me anima Vem Entra na minha Me dá o teu mel porque eu preciso Vem Baby boo Juro tu és o meu pegadu Eu e não És o meu fruto proibido Mas por que me abandonar? Você sabe que eu não vou Eu não vou mais aguentar Então fala-me e responde Vai na pena ou se não vale 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 Acredita eu sou teu preto Tão nome é Alicia meu e Guizel Suas Matilconge eu sou Ciservia És Lorena Nhat eu sou chinês E se saltares muros eu sou Antigo Tão nome é Alicia meu e Guizel Suas Matilconge eu sou Ciservia És Lorena Nhat eu sou chinês E se saltares muros eu sou Antigo Mas por que me abandonar? Você sabe que eu não vou Eu não vou mais aguentar Então fala-me e responde Vai na pena ou se não vale 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 Mas por que me abandonar? Você sabe que eu não vou Eu não vou mais aguentar Então fala-me e responde Vai na pena ou se não vale 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 Obrigado.